Se você quer saber de uma vez por todas por que o teu cabelo não encorpa, mesmo cuidando dele aí há meses, fica aqui comigo até o final desse vídeo porque eu não vou te dar só um, mas sim 5 motivos, ou melhor, 5 erros que você deve estar cometendo e por isso não tá conseguindo ficar com o cabelo encorpado. Já curte aqui pra mim, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se tem um dos temas que vocês mais amam ver por aqui, é dicas em corpo a fios, o que fazer, o que não fazer. E com o sucesso aí do último vídeo, eu já apontei pra vocês 5 erros que você pode estar cometendo e não tá conseguindo ter um cabelo encorpado. Eu trouxe pra vocês hoje a parte 2. Nesse vídeo você vai descobrir esses 5 erros aí que eu já cometi e ó, alguns deles nem faz muito tempo não. Porque assim, nessa saga aí de encorpa fios, de cabelo natural pra cabelo longo encorpado, pra cabelo curto, cabelo alisado, eu já passei por um monte de fase e há pouco tempo atrás eu tava com o cabelo assim, isso mesmo, esse era o meu cabelo e agora vocês estão vendo que ele tá assim? Não aplique não, é tudo meu mesmo. E o segredo, gente, é o encorpa fios. Mas afinal, o que é esse encorpa fios? Eu já contei pra vocês que tem duas formas, né, que eu considero as principais aí pra você ter um cabelo encorpado. A primeira é mais difícil porque depende tanto de fatores genéticos como de tratamentos que costumam ter um valor aí mais alto. São produtos aplicados aí direto no teu couro cabeludo pra aumentar a densidade capilar, ou seja, a quantidade de fio que tu tem na cabeça. Lógico, se você tiver bastante fio na sua cabeça, se eles forem longos aí, cheios, em que eles terem cuidado certinho, sabe aquelas pessoas que tem bastante cabelo? Entra nessa pegada. Você vai conseguir ter um cabelo cheio, longo, encorpado, porque você vai ter bastante cabelo na cabeça. Mas se você é do time como eu, que não tem tanto... Não, gente, eu não tenho um couro cabelo tão preenchidozinho assim, não. E nem sempre eu tive esse cabelo aqui. Por muito tempo é tipo um cabelo pouquinho, um ralinho, gente, meu cabelo não encorpava de jeito nenhum. Tudo que eu queria era um cabelo cheio, assim, aquele cabelo pesado, aquele cabelo com caimento, sabe? E aí é que entra a segunda forma de encorpar os fios, de engrossar os fios, como vocês preferirem chamar. Que é através do engrossamento mesmo do fio. Quando a gente deposita tratamentos ali na haste, né, no fio de cabelo e consegue deixar ele mais robustinho, mais encorpado. Então isso é o que deixa o cabelo, né, com esse aspecto mais encorpado. E você fazendo isso em todos os teus fiozinhos, o teu cabelo por inteiro ele vai ficar encorpado. Só que quando a gente fala desse processo, existem algumas limitações. Tanto o máximo, né, que dá pra encorpar, dependendo dos casos. Por exemplo, quando você alisa um cabelo, ele costuma estar ali compactado, é um pouco mais difícil de encorpar. Quando é um cabelo que tá natural, eu fico pra vocês por ter lidado com as duas coisas. Eu tive um cabelo alisado e encorpado, mas nada se compara ao meu natural encorpado. E aí quando a gente fala desse engrossamento de fios, claro que há algumas limitações. E se você cometer alguns errozinhos aí pelo caminho, o teu processo pode ficar mais demorado, mais difícil. E em alguns casos, né, não chegar. Porque você pode estar cometendo uma enxurrada de errar e tudo junto. Então pra que você não é mais, você fica aqui comigo no vídeo, já anota tudo que eu vou te falar aqui nesse vídeo. A gente já vai começar com o primeiro erro, que eu tenho certeza que muitos de vocês já acabaram cometendo. Que é achar que só cortar o cabelo vai deixar ele encorpado. Gente, eu recebo um monte de comentário aqui no canal assim. Tem várias pessoas, ah, esse negócio de encorpar fino não funciona, é só cortar o cabelo, é só cortar a ponta. Se você tiver com o cabelo assim, se você cortar a ponta do cabelo, ele não vai ficar encorpado não. E o que é que eu quero dizer isso pra vocês? Que nem sempre só o corte resolve. Especialmente se você cortar o cabelo do jeito errado. Cortar menos do que precisa. Ou ainda se você optar por um tipo de corte que não tenha afinidade com o seu cabelo. Lari, o que é que você tá falando? Eu tava com o cabelo assim. Tão vendo esse cabelo aqui era meu? No início do ano passado. E aí depois de um corte de cabelo que eu fiz, ele ficou assim. Nossa, Lari, ficou rápido. Gente, eu tava com bem um tanto de cabelo na cabeça. Mas a questão vem que o cabelo não chega inteiro até a ponta. Então o corte, ele feito da maneira errada, ou feito numa parte do cabelo, né, onde não precisa, ou cortando menos do que precisa, ele pode acabar influenciando no aspecto que fica ali no teu fio. E de forma geral, o visual do cabelo encorpado em si. Então eu tinha muitos fios de cabelo na cabeça, mas uns chegavam até aqui, os outros chegavam até aqui. E aí acabava dando essa impressão de cabelo mais raro. Ou seja, o corte no meu cabelo, ele não resolveu. Pelo contrário, existem cortes que deixam o cabelo com menos volume. Então só cortar o cabelo, só tirar aquela ponta lá, não adianta de nada. Se o corte, ele não for de acordo com o que o teu cabelo precisa. E se você não seguir as dicas básicas do Encorpa Fios. Que é seguir essa rotina de cuidados de reposição de massa constante, de cronograma Encorpa Fios. E eu falo pra vocês, se você tem um cabelo danificado, se você alisa o cabelo especialmente, o Encorpa Fios na tua vida, ele é pra sempre. Não tem um prazo pra tu terminar a tabela. Vai ter que fazer pra sempre. Segundo erro, gente, muito como, ó, que a Larizinha aqui estava cometendo há pouco tempo atrás. Mas ainda bem que eu parei de fazer, gente, porque aí as minhas pontas, ó, elas ganharam vida. Elas ganharam corpo. Que é não fazer pelo menos uma humectação por semana. Lari, para com isso. Sobre de coco no pré, sobre de ricino no pré, sobre de ricino no pré, não é só isso que dá pra fazer uma humectação. Não é só com isso que dá pra usar numa humectação. Eu costumo fazer uma humectação atualmente, gente, muito mais com, ó, reparador de pontas. Isso mesmo. Reparador de pontas que não seja só silicone, que tenha óleos, que tenha ativos aí bem legais, né? Principalmente esses extratos. Óleos vegetais como basicão lá de macadâmia, de amêndoas. Mas pode ser basicão também de coco. Vão ajudar e muito a nutrir as pontas. E se você acha que não funciona, eu vou te deixar uma foto aqui pra vocês. De como é que estava o meu cabelo quando eu fiz um vídeo. Eu acho que faz, o quê? Uns seis meses que eu fiz esse vídeo pra vocês aqui. E como estão minhas pontas agora. E, ó, natural. Sem fonte de calor, sem chapinha na ponta, nada. E uma das principais coisas que mudou na minha rotina foi essa humectação. Eu faço duas vezes, tá? Tem semanas que eu faço até três. Porque tudo depende. Depende de como eu tô sentindo ali a ponta no dia. Tem dia que eu tô sentindo a minha ponta mais vassouruda. Então, pegue e passe uma humectação. Tem dia que eu tô sentindo que ela tá hidratada. Tipo, hoje ela já tava bem hidratada. Então, passei só um creminho. Mas essa humectação com óleo reparador ou com óleo vegetal, pelo menos uma vez na semana. Se você acha que não funciona, dá uma chance. Se testa pelo menos com óleo reparador. Aí depois tu volta aqui e me conta. Mas não adianta fazer só uma vez no mês e depois vem aqui reclamar que não funciona, tá? Cronograma, cuidado capilar. É tempo, é paciência e é repetição. Então, faz um mês aí, pelo menos uma vez na semana. Durante um mês, depois você volta aqui nesse vídeo e me conta se funcionou ou se não funcionou. Terceiro erro, gente. Esse até eu errava. Porque eu pegava qualquer shampoo pra lavar meu cabelo do mais baratinho que tinha. Não que dê pra uma coisa baratinha. Mas eu achava que shampoo não fazia diferença, que era só de tratamento da restenção. E não é bem por aí, gente. Nosso cabelo, ele nasce daqui. Então, todo tratamento que a gente coloca aqui no couro cabeludo, ele vai fortalecer esse fio. E se você mantiver nessa rotina de cuidados, ele vai desenvolver um cabelo super diferente. Super encorpado, super hidratado. Então, no meu caso, eu usava shampoos, né? Mais básicos, mais simples. Só pra limpar muito shampoo detox, eu usava demais. Porque eu usava errado, né? Já conto pra você, eu usava errado. Usava shampoo detox em todas as lavagens, né? E não é o certo. Mas aí, no comprimento, eu usava boas máscaras. Só que eu percebia que o cabelo, ele chegava no comprimento precisando mais do cuidado. Quando eu comecei a mudar os shampoos e colocando shampoos de mais tratamento, não precisa ser shampoos realmente caro de 100 reais? Não. Shampoos que eu usava era basiquinho, 30, 40 reais. Dessas linhas que eu sempre falo aqui pra vocês. E aí, eu sentia que o meu cabelo, ele ficava mais hidratado, ajudou muito com o frizz da raiz. A qualidade do fio, a textura do fio, ela mudou. O alinhamento do fio também mudou. Então, assim, tem shampoos que realmente ajudam diretamente a encorpar os fios lá. E falam, aquele tionate que eu já falei pra vocês. Muita gente usa e sente que o cabelo fica encorpado. O da linha encorpa cabelo, da Haskell, encorpa fios. Gente, agora eu esqueci o meu nome da... É, encorpa cabelo, né? Da Haskell, daquela linha. Então, todos que vocês vão pra essas linhas mais reconstrutoras, encorpadoras, eles vão ter uma tecnologia também de depositar tratamento, depositar nutrientes. Só que em shampoo é diferente de máscara, né? A adesão ali na extensão é um pouco diferente. Mas junto com o cuidado, de forma geral, o shampoo, ele vai influenciar nessa limpeza mais hidratante, nessa limpeza que trata. Não é simplesmente um detergente que tá ali limpando o teu fio. Então, não negligencie o shampoo. Claro que não é pra usar sempre o shampoo Socar em todas as lavagens. Mas tu vai ter um shampoo melhorzinho ali pra utilizar, pelo menos como o segundo shampoo, sabe? Pra fazer aquela limpeza mais de tratamento. Vai fazer toda a diferença. O quarto e penúltimo erro, gente, é em relação a linhas de tratamento. A linha completa, sabe? Do shampoo até a finalização com os mesmos ativos ali. Normalmente, eu digo pra vocês que em 90% dos casos, especialmente de cabelos, né? Que eu já tratei na consultoria capilar, não funciona. Isso porque a linha é ruim? Isso porque os produtos não funcionam entre si? Não. Mas sim porque o cabelo, às vezes, ele tá precisando de uma limpeza, que é um outro shampoo que faz. O tratamento da máscara, normalmente, ele dá mais certo. Mas aí, o finalizador, o condicionador, especialmente quando a gente fala de reposição de massa, de ativos em corpo a fios, se você usa tudo junto no mesmo dia, costuma sobrecarregar os fios. Então, o que é que eu recomendo? Indico. Tu pega as máscaras, né? De cada etapa, separa elas certinho ali. E pega um muda-skate de shampoo e condicionador pra ir alternando. Sempre de acordo com a necessidade da tua raiz, né? O shampoo que mais funciona aí. Pra tua raiz, o condicionador da mesma forma. Pode ser um condicionador mais básico, um condicionador de esmaia-fios. Condicionador com ativos hidratantes funciona também. Pra não ter risco de deixar o teu cabelo com esse aspecto pesado. Ou que ele fique rígido, né? Pelo acesso de ativos reconstrutores também. Já falando do quinto erro, gente. É pra você que faz alisamento no cabelo. E com tantos anos martelando isso aqui pra vocês no canal. Eu ainda vejo muita gente cometendo esse erro. Que é de fazer o retoque do alisamento e reaplicar ele em todo o cabelo. Gente, o tanto que eu vejo que isso afina o cabelo e deixa o cabelo ralo. E chega um nível de ralo que é difícil de tratar. Que é difícil de encorpar. Você não tem noção. Você pode ver aquele cabelo alisado quando ele tá molhado, né? Que a densidade mais ou menos aqui. Normalmente até a altura da taxila. É um cabelo todo inteiro. Mas quando chega do meio pra ponta a gente vê um monte de vazio. Um monte de aspecto ralo. Com o cabelo úmido, com o cabelo seco. Isso porque quando você faz a reaplicação do alisamento. Especialmente pra quem faz o processo completo. Não só de aplicar o alisamento. Mas de passar a chapinha no comprimento. Que não tem a menor necessidade. Você acaba danificando ainda mais o fio. Como eu falo sempre pra vocês a palavra, né? Compactando ainda mais esse cabelo. Então o cabelo tava assim. Aí ele fica mais fino e mais fino e mais fino. E a cada reaplicação a gente vai afinando. E nenhuma tesoura resolve ser corta. E continua ficando com aquele aspecto quebraniz. Com aquela ponta espigada. Então se você faz alisamento no cabelo. Se o alisamento é um alisamento ácido. Um alisamento como chama definitivo. Não tem necessidade de reaplicar. E muito menos de durante o processo passar a chapinha. Nessa parte do comprimento. O que é que eu sempre recomendo, né? Que inclusive foi feito no meu cabelo. Quando eu fiz o alisamento há mais de dois anos atrás. Eu mostrei pra vocês aqui no canal. No comprimento do meu cabelo, né? Foi aplicado um produto pra minimizar aí o dano, né? Que foi causado. Que era a primeira vez que eu tava passando. Tipo, nas pontas eu não quis passar. Então foi passado um tratamento nas pontas. Um óleo. Depois foi passado o produto. Nessa parte não pegou o produto. Depois a cabeleireira lavou. Fez um tratamento lá de hidratação. Ela passou a chapinha uma vez só. Na ponta. Pra afinalizar o cabelo. Pra ele ficar liso. Então basta fazer isso. Ou no máximo um escovo. Não precisa o tanto de vez que passa a chapinha na ponta. Puxar pro comprimento também. Gente, se afina tanto o cabelo. Chega ao nível de dano, né? De afinamento dos cios. Que é muito mais difícil você conseguir. Um cabelo encorpado por inteiro, né? Um cabelo íntegro, sabe? Com um aspecto todo cheio, né? Da raiz até a ponta. E se você chegou até o final do vídeo. Já viu que tá cometendo algum desses erros. Vou deixar mais um vídeo aqui pra vocês. Com a parte 1. Dos 5 erros que você também não pode cometer. Já corre pra assistir esse lá. Pra não errar. Nunca mais. Já corre pra assistir esse lá.